Olhem para a saúde, cuidem desse corpo físico, né? Nós tivemos essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse planeta, nesse momento, vivendo esta realidade e esse corpo é o único veículo que nós temos para manifestar a nossa consciência aqui. Então, sem ele, nada é possível. Então, para que tudo seja possível, nós precisamos cuidar desse corpo, dessa matéria, né? Para que nós possamos aí seguir a nossa jornada, né? Que é muito longa, a nossa passagem por aqui é curta, mas que ela seja com muita qualidade de vida, né? Com muita harmonia, com muita alegria, né? E que ela seja totalmente, vamos dizer, livre de dor e sofrimento. Porque nós causamos essa dor e sofrimento o tempo todo, sem necessidade, muitas vezes, né? Então, que nós possamos viver plenamente. O universo é pleno, é abundante, é próspero, é saudável, né? Então, quando a gente tem esse olhar, né? De uma forma integrativa, de uma forma mais ampla para a nossa existência aqui nesse planeta e cuidando de todos esses livres importantíssimos, nós estamos cuidando aí desse tempo, desse presente que foi nos dado, que é a vida, né? Então, vamos lá.